Olá, que Deus abençoe você. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e estamos aqui agora nos preparando para mais uma oração da noite especial. A oração que tem nos alimentado e tem nos abençoado. Essa oração é muito importante. Quero desejar o meu boa noite para você que ora comigo sempre. Que Deus abençoe você. E quero aqui antes da oração convidar você que não é um inscrito a se inscrever no nosso canal. Quando nós pedimos para a pessoa se inscrever é porque nós sabemos que a pessoa está precisando de ajuda. Se você é uma pessoa que está enfrentando problemas, está passando por lutas na sua vida, já tentou de tudo e nada deu certo, somente através do poder de Deus é que você pode vencer. Então quando a pessoa se inscreve no nosso canal, ela vai receber orações diárias. Cada pessoa que se inscreve, nós sabemos e começamos a orar por essa pessoa. Então se você está passando problemas, dificuldades e crer no poder de Deus e crer que através da oração as coisas mudam, então clique no botão aqui abaixo do vídeo e inscrever-se. Você vai se juntar a milhares de pessoas que estão na mesma fé. Açone também o sininho, todas as notificações. Antes da oração, nós temos aqui o versículo para meditarmos no nosso coração. E o versículo de hoje é o seguinte, provérbios capítulo 4, versículo 19, que diz A estrada dos maus é escura como a noite. Eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. A oração que nós iremos fazer agora, a oração da noite especial, será para que o Senhor Jesus ilumine os seus caminhos. Vamos falar com Deus? Fica comigo aqui até o final dessa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nesse momento nós entramos na Tua santa e poderosa presença para a nossa oração da noite especial. E no nome de Jesus, nós agora unimos a nossa fé para buscar o Senhor. Porque o Senhor é o único Deus, o único que tem o poder para transformar, para libertar, para curar e para mudar a vida de uma pessoa. Então, que nessa noite, meu Pai, o Senhor possa estar visitando essa pessoa, que o que ela realmente necessita é dessa transformação. O que ela necessita é dessa mudança, desse milagre, dessa transformação. Então, passa com o teu poder na vida dela, meu Pai, para tirar o sofrimento, para tirar a dor, para tirar, meu Deus, a angústia, a tristeza, para tirar, meu Deus, a enfermidade, o vício, para libertar a família. Eu oro, meu Deus, por essa mulher que tem tido muitos problemas com o seu marido, que até um tempo atrás, ele estava muito bem. Vinha para casa, tinha amor por ela, cuidava do filho, mas ele começou a se envolver com colegas, e hoje ele parece outro homem. Agora está bebendo, quando sai do trabalho, vai por aí com os colegas, chega a tarde da noite, já chega bêbado, já fala até em se separar dela, e ela, meu Pai, está desesperada. Então, que nessa noite, aonde quer que esteja esse marido, que ele seja, meu Pai, visitado, que ele seja tocado, que ele seja liberto, através do teu poder, meu Pai. Somente através do teu poder, é que ele, ou qualquer outra pessoa, é liberta. Então, abençoa, meu Pai, abençoa, meu Deus, no nome do nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Meu Deus, aqui estão os pedidos de oração, que o teu povo deixa nos comentários do canal, e que nessa noite, cada um que deixe o seu pedido, ele possa ser visitado e abençoado, em nome de Jesus. Eu oro também, por todos os sustentadores da obra de Deus, aqueles que de coração, tem nos ajudado, compartilhando as orações, diariamente, e tem com isso ajudado o próximo. Então, abençoa a vida de todos os sustentadores. Meu Senhor Jesus, que essa pessoa tenha uma noite abençoada, que ela possa dormir bem, muito bem, e acordar abençoada amanhã, meu Pai. Essa pessoa que trabalha no período noturno, que o Senhor a proteja, a guarde, e a livre de todo o mal, no nome do nosso Senhor Jesus. Abençoa, dando sabedoria, dando força, protegendo tanto essa pessoa, como também a família dela, de todo o mal, em o nome do nosso Senhor Jesus. Agora, você vai repetir comigo o seguinte. Meu Deus e meu Pai, nessa noite, eu entrego a minha vida e a minha família nas Tuas mãos. Eu peço ao Senhor, a Tua proteção, a Tua benção, que o Senhor esteja comigo e com a minha família, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Agora, respira fundo e diga, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Então, você acabou de colocar a sua vida, a sua família, nessa noite, nas mãos do Senhor Jesus. A oração é algo muito importante e é algo que nós devemos orar todos os dias. Por isso, é importante que você se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrito, para não perder as orações. Às vezes, a pessoa não se inscreve e depois ela não acha mais o canal. Então, clica no botão agora aqui, abaixo do vídeo, inscrever-se. Assim, você não irá perder as próximas orações que eu estarei realizando aqui no canal. Acione também o sininho, todas as notificações, para você ser avisado ou avisada quando eu estiver orando aqui no canal. Para mostrar a sua gratidão, sempre dê o seu gostei, o seu like. Clica na mãozinha aqui embaixo, no joinha. Assim, você estará mostrando a sua gratidão. E outra coisa muito importante. Lembre-se que tem gente sofrendo. Então, aproveite, compartilhe essa oração. Nos seus grupos no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Em qualquer mídia social que for possível, compartilhe essa oração. Assim, você estará ajudando outras pessoas. Esse amigo pastor José Carlos, eu vou ficando por aqui. Amanhã, eu estarei de volta, no mesmo horário, com mais uma oração da noite especial. Fica com Deus. Tenha uma excelente noite. Tchau.